Por que pensar em startups e por que uma parceria com o Cubo do Itaú? O mundo está mudando, está mudando em uma velocidade exponencial. Cada dia, novas realidades, novos desafios, novas oportunidades. É importante para uma empresa como a nossa, a gente estar aberta a esse mundo. A gente tem uma mentalidade diferente, a gente começar a pensar fora das nossas barreiras mentais tradicionais. São um pouco fora da caixa. E aí o modelo de inovação aberta tem ajudado muito a TIM a tentar entender essas outras oportunidades que começam a surgir. E isso a gente começa a responder o porquê do Cubo. O Cubo acaba sendo um centro de densidade de empreendedorismo com startups, com conhecimento, com a proposta de transformação digital único na América Latina. É um centro de referência provado, três anos já de experiência no mercado brasileiro, situado na cidade mais importante da América Latina, que é a cidade de São Paulo, com um grupo de startups muito bem relacionadas, todas as startups em fase de scale-up, startups com produtos bem consistentes, com clientes já satisfeitos e bem atendidos. Esse é um exemplo de como a gente quer se conectar nesse ambiente de inovação aberta, encontrando os parceiros corretos, encontrando os locais de inovação adequados para que esses locais possam trazer a reflexão da transformação digital para dentro da empresa, da mudança cultural dentro da empresa e principalmente a alavanca de negócio na proposição de valor, que é a reinvenção digital. A TIM não precisa, ela tem que dar um passo além de simplesmente se transformar. Ela tem que se enfrentar, ela tem que oferecer novos produtos, novos serviços, todos com DNA digital. Quando você pensa aqui, como é que fica a relação da TIM com as startups que estão presentes aqui no clube? Como é que vai ser essa interação? Então, a gente quer tratar algumas dimensões nessa relação. A gente quer que essas startups nos reconheçam como um bom provedor de soluções e serviços. A gente quer que essas startups contratem também produtos e soluções da TIM. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto, em função da relevância que essas startups têm para o ambiente de negócio, a gente quer que elas também se tornem parceiras da TIM, parceiras comerciais da TIM. Elas possam estar consumindo algumas das nossas APIs, consumindo algumas das informações que a gente consegue gerar, se alavancando em cima da nossa força, da nossa fortaleza, da nossa base de clientes, da nossa presença comercial, das nossas lojas, para que eles possam dar uma nova atração para seus produtos e serviços. Então, a gente quer criar um ganha-ganha nessa relação, uma relação em que a startup nos reconheça como um parceiro de fato, um parceiro que pode ajudar a resolver os seus problemas de conexão, de conectividade, de soluções em geral para esse mundo digital. E a gente quer também que eles nos reconheçam como parceiros de negócio, para que através de uma associação, de uma parceria, a gente consiga dar a atração necessária para eles e atender de forma satisfatória os nossos clientes. Não há reinvenção digital sem inovação aberta? Não há reinvenção digital sem inovação aberta. Inovação aberta, acho que é essencial. Não dá para se imaginar a inovação nos dias de hoje reservada num grupo de pesquisa e desenvolvimento guardado a sete chaves dentro de uma grande corporação. Você tem que abrir, tem que abrir as suas portas, tem que abrir a sua cabeça, tem que entender o que está acontecendo, até porque, entre outras coisas, o mundo vive um dinamismo absurdo. As tecnologias tornam-se exponenciais. A realidade tem mudado em uma velocidade significativa, inclusive a realidade de negócio. Ou a gente está aberto para esse novo mundo ou a gente está fora desse novo mundo.